Geralmente vão para um depósito, mas muitos deles podem ser reaproveitados. E a partir de agora, instituições públicas do Poder Executivo podem reutilizar bens móveis, além de material de almoxerifado, como resmas de papel e CD. Para facilitar essa reutilização, o governo acaba de lançar o portal reuse.gov. A iniciativa é do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Ministério da Fazenda. A ideia é gerar praticidade, sustentabilidade, transparência e economia. Se trata, por exemplo, de um estoque de bens móveis intangíveis na casa de 108 bilhões de reais. E muitas vezes, parte desse estoque, parte de alguns desses bens, não são necessários em determinado órgão e podem ser transferidos para outros. Então, a economia potencial é muito grande. O governo vai deixar de comprar coisas que não precisa e que está disponível em outro órgão. O reuse.gov vai funcionar como uma loja virtual. Nele, a sociedade pode ver todos os anúncios publicados de materiais móveis como esses. Mas já a instituição que quer reutilizar ou trocar, terá que fazer um login e uma senha. A plataforma serve para que haja um encontro daquele que necessita com aquele que pode fazer a transferência. A gente não fala doação, a gente fala transferência entre órgãos da administração. A plataforma tem um acesso aberto à população, então, atualmente, a plataforma permite que apenas órgãos públicos façam transferência entre eles. Mas é a nossa intenção também abrir essa possibilidade para estados, municípios, os CIPs, para que as pessoas conheçam que bens estão disponíveis. E, óbvio, futuramente, a gente pretende também abrir a possibilidade também da própria população e programas sociais, assim como programas de inclusão digital, serem beneficiados através de uma plataforma que vai deixar, tornar transparente esses bens que estarão disponíveis para todos. E, óbvio, futuramente, os CIPs.